É um caso inexplicável Mas que vem meu pensamento revirando fatos um tanto esquecidos Eu não sei dizer o que aconteceu comigo Tô sentindo uma vontade louca de ligar O tamanho da saudade é cada vez maior É você que eu desejo toda madrugada Já faz tempo que eu não sei o que é enlouquecer Ver você mordendo os lábios cheia de prazer Ou será que disso tudo não restou mais nada? Deixa eu te tocar Te sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Vem me procurar Deixa eu te tocar Te sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Vem me procurar É um caso inexplicável É um caso inexplicável Inacreditável Nossa despedida Eu já tava acostumando a uma outra vida Uma outra vida Eis que vem meu pensamento revirando fatos um tanto esquecidos Eu não sei dizer o que aconteceu comigo Vou sentindo uma vontade louca Te ligar O tamanho da saudade é cada vez maior É você que eu desejo toda madrugada Ai, 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 ai Já faz tempo que eu não sei o que é enlouquecer Ver você mordendo os lábios cheia de prazer Ou será que disso tudo Não restou mais nada Deixa eu te tocar Te sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Vem me procurar Deixa eu te tocar Deixa eu te tocar Sentir de novo Me jogar no fogo Sem medo de me queimar Deixa eu te tocar Que a felicidade Mora na verdade Vem me procurar Vem me procurar Me procurar Oh, 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 oh E aí